Voltamos, trazendo pra você a oportunidade de receber aí a sua Fique Leve. A gente tá aqui nessa quinta do mês, falando sobre treino, sobre atividade física em família. E aqui no nosso guia de estudos Fique Leve, você encontra um capítulo todinho falando dos exercícios físicos como uma bênção. Se você pegar sua Bíblia lá em Gênesis 2,15, tem ali uma passagem falando sobre como nós deveríamos cultivar o jardim, cultivar a terra que Deus nos deu. E essa seria sim uma atividade física, uma maneira de manter esse corpo ativo, de receber a luz do sol, de melhorar a respiração. E nós sabemos hoje que uma pessoa que não faz atividade física, ela tá mais perto de morrer e ela vai sofrer antes disso acontecer. Por isso que a gente tem estimulado aqui você a fazer no seu limite, do seu jeito. Então, liga pra cá, peça o seu guia que é gratuito pra você não só fazer atividade física de qualquer jeito, mas entender que ele também, a atividade ou a prática, é também um plano divino pra você. Topa? Então liga pra cá, pega o telefone, ó. É 12, 21, 27, 31, 21. Se você preferir mandar um WhatsApp, é melhor ainda, tá? Vai lá, olha, 12, é o nosso WhatsApp, 98244-4449. O QR Code aqui também leva você pro site e aí você pode pedir o seu gratuitamente, vai chegar aonde você estiver. Muito bem, agora tá na hora, gente, de conhecer uma história super legal, de superação e fé. Dentro do que a gente vê que é bonito, que é legal, tava lá desde o começo desse jeito. Às vezes as dificuldades transformam a gente. E é o que a gente vai acompanhar agora na história do Gonzaga. Vamos ver? O Mexa-se de hoje vai contar a história de uma dupla de corrida. Luiz Gonzaga, o pai, e Luiz Henrique, o filho. Eu corri sozinho, aí eu vi andar uma desanimada e tal. Agora, a partir do momento que eu passei a correr com ele, não tem mais esse desânimo. Eu olho pra ele, vamos correr ele. É, então ele tá sempre disposto, então esse é o verdadeiro companheiro de corrida. Luiz Henrique é parceiro de corrida do pai desde 2015. Independentemente das circunstâncias, os dois fazem acontecer. E um tá ali sempre motivando o outro. Ele tá sempre animado, ele nunca fala não, nunca ele fala não. Vamos, é, é que ele não fala, né, mas ele expressa, ele fala é e não. Vamos correr, é. É, é, é. Já bota na cadeira e sai correndo. Hoje, Luiz Henrique tem 34 anos. O corredor é um guerreiro desde os primeiros segundos de vida. Juraci, conta pra mim a história do Luiz. Como que, quando, como foi quando ele nasceu? Então, o problema dele deu porque ele passou da hora de nascer. E faltou oxigenação no cérebro e lesou toda a parte motora. Aí, paralisia cerebral. Mas só fui descobrir aí depois de seis meses. Porque até então, mamava normal, tudo era normal. Quando chegou na época de começar a fazer coisinhas diferentes, não fazia. Nada, não virava, não mexia, não sentava. Aí é onde a gente se preocupou. Aí, ele veio o pediatra, que cuidou de desde nascer tudo. Aí, quando ele viu, ele olhou. Ele falou, mãe, teve problema no parto. Você consegue fazer se for essa? Juraci conta que foi um choque. Ela e o marido perderam o chão. No meio de tantas incertezas, o primeiro passo foi procurar uma fisioterapeuta. Aí, conversei com ela, ela falou. Mãe, a gente vai fazer o possível, mas já te aviso. Não vai andar e não vai falar. Naquele desabou, assim, sabe? Falei, tudo bem. Nossa, eu fiquei, acho que uns dois meses, mas muito arrasada. Triste olhar para aquela carinha, assim, tudo. Mas, depois, eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Deus me deu ele desse jeito, eu tenho competência para cuidar. Então, não vai ser assim, não. Vai ser, ele vai ser feliz do jeito dele. A partir desse momento, a mãe decidiu que Luiz não ficaria trancado dentro de casa. E assim aconteceu. Desde criança, Luiz vai a todos os lugares. E, com a ajuda do pai, está sempre se movimentando, inclusive motivando o próprio paizão. E, seu Luiz, conta para a gente, quantos quilômetros, em média, vocês correm? Então, a gente está fazendo percurso, mais ou menos, de 5 quilômetros. 5 quilômetros. Porque a gente aproveita que já é um treinamento que, quando tem prova de rua, a gente corre a prova de 5 quilômetros, a gente corre a prova de rua também. Quando tem prova de rua, geralmente, 5 quilômetros, 10, 15, a gente corre o 5. Eu corro com ele. A gente vê aquela energia da corrida. Corrida de rua tem muita energia. Muita gente correndo, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Então, a gente procura sempre estar tendo uma corrida que a gente está sabendo, a gente vai lá. Por isso que a gente já está treinando, né? Dia sim, dia não, quando tentou a corrida, a gente está dentro, porque a gente já está preparado para correr pelo menos 5 quilômetros. Eu corro sempre lá com ele, nas corridas de rua também. Então, o senhor não corre sem seu filho? Sempre aí com essa parceria? Ou também corre às vezes? Não, não, eu corri sozinho. Depois que eu passei a correr com ele, isso aí, 2015 para cá. Nunca mais corri sozinho. É muito diferente de você estar fazendo uma coisa que você gosta, do lado de uma pessoa que você gosta. Seja ele um amigo, um parente, um colega, um vizinho da rua, que realmente seja importante para você, é legal. Sempre manter uma parceria com a pessoa. Ah, mas a pessoa não consegue... O meu filho não consegue andar. Mas não corre? Como? Corre numa cadeira e vamos embora, né? Se a pessoa que vai do seu lado e não puder correr, arruma uma cadeira, arruma uma bicicleta, um equipamento, que ele consiga acompanhar você. Pronto, está valendo, né? Sempre tem jeito quando se quer, né? Quando a pessoa quer, arruma uma solução, né? Quando não quer, arruma uma desculpa. Então é melhor arrumar uma solução, um jeito para poder estar em movimento. Luiz Gonzaga também contou que a corrida, além dos inúmeros benefícios que traz para a mente e para o corpo, também trouxe proximidade com o seu filho. Eu sempre gostei de corrida. Aí eu conseguia fazer uma adaptação para correr com ele. Nossa, daí eu vim falar, agora sim, agora nós estamos interagindo, agora nós somos pai e filho. Porque ficava uma distância. Eu ganhei ele especial e eu não sabia o que fazer, como divertir com ele, como fazer. Porque geralmente o pai pega o filho pela mão, leva para o campo de futebol, leva na quadra, leva, joga bola. E aí, como que eu ia fazer isso com ele? Inspirado por um filme, Luiz achou a solução. Adaptou a cadeira de seu filho e logo começaram a correr. Hoje, o aposentado corre 5 quilômetros com o filho na cadeira. Há uns anos, eles corriam todos os dias. Agora, em plenos 64 anos, Luiz mudou para dia sim, dia não. E sente que nos dias que vão para as ruas, tudo é diferente. E diferente para melhor. Ela motiva a gente, ela interage até no humor da gente, né? Sim. Mas isso aí é explicado, né? Um hormônio da... Que libera, né? Endorfina, serotonina. Então, quando a gente fica sem correr uma semana, por exemplo, se muita chuva que não deu, muda tudo. A dupla também participa de corridas de rua e são uma motivação para aqueles que estão sedentários. Fácil? Nunca vai ser. Mas é importante fazermos a nossa parte. Vai ser feliz do jeito dele. Vamos embora, minha filha. Olha, qualquer festa que vai, ele tá aí, aquele ali já fala. Ah, meu filhão aqui. Vai para a festa, vai para o shopping, vai para o cinema. Para tudo aquele lugar que a gente puder ir, ele vai e vai. E é feliz do jeito dele. Esporte, adora, futebol, ele adora. Falei, o que ele aproveita? Esse negócio de esporte, essas coisas, o que come? Adora comer de tudo. Falei, então, é isso que tem o que fazer. Olha lá, ele não aguenta, gente. Eu tô quase chorando junto aqui com a mãe, com o Luiz. Ele se emociona muito, porque ele tem... A compreensão dele é perfeita. 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 A fisioterapeuta falou, ele sofre mais por isso, porque ele sabe que ele tem... Ele quer fazer e não pode fazer. Sim. Com certeza conseguiria fazer, mas não pode fazer. Então, por isso que o sofrimento é maior. Sim. Tem pessoa que tem uma parede de estabelecimento bem mais forte, vamos dizer. Então, não, nossa, fica, não entende isso, não entende aquilo. Ele entende tudo. Ele entende tudo. Tudo. Inclusive, tá aqui emocionado. Vamos terminar a conversa ali do ladinho dele? Vamos. Vou passar aqui na frente da câmera, gente, mas vamos ficar aqui terminando a conversa perto do Luiz, que é o novo corredor da região. Então, mas isso que eu valo. Gente, você tem que pensar nisso. Deus deu, a gente consegue. Sim. E fazer feliz ser do dia dele, não comparar com ninguém. Cada um é cada um. Ele deu o jeitinho dele, os gostos dele, os gostos dele. Ele tem que seguir ele, fazer ele ser feliz do jeito dele. E o resto, minha filha, viria a Deus, saúde, esforço, pra gente poder levar. Que isso sirva de inspiração pro pessoal que tá em casa. Não tem desculpa. Esse é o espírito da solidariedade, do amor, da paz. Fazer cada um aí ter essa vida, uma vida boa, de qualidade, até que Jesus volte. Seu Luiz, vem cá junto com a gente, dá um abracinho pra gente finalizar essa reportagem. Eu tô emocionado, né? Pra vocês aí, um Feliz Natal, um beijo dessa família tão linda. E vamos se movimentar, né, Feliz? Nós se movimentar, né? Vida em movimento, né? É verdade. Tchauzinho, tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Feliz Natal pra essa família linda, super família. Luiz Henrique, Luiz Gonzaga, Juracy, que Deus abençoe muito vocês. E Sarinha, obrigada por trazer um pouquinho desse momento aí em família, que é transformador, né, gente? Exatamente. Que lindo, né? Que fantástico. É espetacular. Eu trabalhei, eu comecei praticamente a minha carreira trabalhando com paralisado cerebral. Depois foi pra outras mobilidades, né? Então, eu aprendi demais com eles, Teru. Aprendi muito. Como cuidar, como ajudar. E os desafios que a gente propõe, tem alguns que desenvolvem a fala, outros menos, né? Então, eles só olhavam espantados pra mim. E os que falavam ficavam, como? Sou louca. Mas assim, eles tinham essa reação. Mas deu certo. Mas eles faziam. Você levou todo mundo pro Canadá, todo mundo participou de competição e isso é muito gostoso. Eram meus green cards, né? Foi a primeira vez que eu saí do país, gente. Olha só, cadeiras de rodas me levaram pro Canadá. Que legal, Tânia. Agora, a gente vê na história do Gonzaga e do Luiz Henrique aqui, dessa família linda, que não existem limites quando nós colocamos que existe algo maior. A Jura se viu que seu filho era um filho especial, mas ela falou que ele vai ser feliz do jeito dele. Ela repetiu isso várias vezes. E a gente vai ser feliz de que jeito? Tantas limitações que a gente impõe, né, Amanda? Fato, né? Que precisam de serem envolvidas. Limitações em relação ao nosso raciocínio, né? Nossas ideias, enfim. É uma história que mexeu muito comigo aqui, eu tô um tanto emocionada. Lindo. Agora, Rubinho, a gente viu os benefícios que a gente comentou aqui, muito na prática, nessa história, né? Exatamente. Do vínculo ali, daquele estímulo. Quando ele foi fazer o exercício, ele poderia fazer o exercício sozinho, mas aí ele adapta uma cadeira. E leva o filho pra fazer exercício junto. E o filho tava se exercitando junto. Pra ele, era uma alegria. E aí, eu fiquei muito impressionado com a força desse pai. Em tudo, tanto na corrida, quanto na força física, é um pai de aço. Paisão lindo. Um super-herói mesmo, esse pai. Agora, o Luiz Henrique, eu queria estimular você que, de repente, tem um filho, tem alguém aí da sua família que pode participar desse jeito, da sua atividade física. Ele tá vendo o mundo numa velocidade diferente. Tá experimentando o vento diferente. Tá experimentando o movimento alheio diferente. E isso tudo também é muito enriquecedor, gente. A gente não pode esquecer desses detalhes, né? Do caminho. Exatamente. Ó, ia falar, Torinha? Como o pai dele falou, ele interagindo com outras pessoas, né? Então, ele sai daquele âmbito de dentro de casa e ele vai interagir com outras pessoas, fazendo exatamente aquilo que as pessoas estão fazendo. É isso mesmo. Gostoso, né? Agora, a gente vai fazer atividade física em família de um jeito ou de outro aí. Vai pensando. Você já teve tempo pra pensar. Agora, vamos pensar em como é que você vai executar. Quando vai ser? Vai ser hoje? Vai ser daqui a pouquinho? Vai ser junto aqui com o programa? Não sei. Mas você pode fazer melhor aí. Quero agradecer muito o Rubinho e Tânia por esses momentos iniciais aqui do programa. Já vou deixar o arroba dos dois aqui, ó. Vai lá no Instagram, arroba Rubinho Faustino e arroba Tânia Personal SP. Tudo junto, tá bom? Doutora Amanda também tá no Instagram, Nutra Amanda Machado. Mas ela volta aqui na receita de hoje, que é esse delicioso assado de lentilhas. Então, vou passar o seu já já. Por enquanto, obrigada Rubinho e Tânia. Nós que agradecemos. Alegria. Feliz Natal. Ah, Feliz Natal. Feliz Natal. Ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, na volta tem esse assado de lentilha, gente, que tá cheiroso demais e eu achei uma proposta super legal pra consumir lentilha. Ó, hum, você vai descobrir que tem segredos aí que deixam essa receita inesquecível. Fica aqui que a doutora Amanda vem com a gente ensinando também, falando sobre os benefícios de tudo isso que você vai poder preparar aí, tá? A gente volta já. Tchau. Tchau. Tchau.